Muito boa tarde. Bom dia a todos. Eu sou o professor Edmar Lopes, do Departamento de Ciências Biológicas, e nesta tarde da 25ª Semana de Estudos em Ciências Biológicas da Unicentro, receberemos o doutor Marcelo Daquino Rosa, da Universidade Federal de Santa Catarina e da Unicamp, e a doutoranda Ana Carolina de Carvalho, para proferir a live redonda intitulada O Biólogo Educador. Então, qual será o papel do biólogo educador a partir de agora? Imagino que todos vocês, depois de passar pela experiência do ensino remoto durante a pandemia, vocês devem estar se perguntando, como serão os próximos anos? Qual o futuro do ensino de ciências biológicas, já que é um curso teórico prático, não é mesmo? O que vai ficar desse sistema no mundo pós-pandemia? O que vai mudar no ensino básico e superior? Quais as novas formas de aprendizado que podemos recorrer para o ensino de ciências e biologia? A nossa equipe, né, da 25ª CBI Unicentro, convidou dois biólogos para conversar e debater com vocês sobre esses temas. Aproveitem, não é? Tudo isso para abrir a mente de vocês em relação à nossa profissão como futuros biólogos e educadores. Para compor a nossa live redonda, né, a gente convidou o professor doutor Marcelo Daquino Rosa, que é licenciado e bacharel em ciências biológicas pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em educação, ciência e tecnologia pelo programa de pós-graduação em educação científica e tecnologia da Universidade Federal de Santa Catarina, e doutor em ensino de ciências e matemática pelo programa de pós-graduação multiunidades em ensino de ciências e matemática, na Universidade Estadual de Campinas. O professor Marcelo, ele foi professor da área de formação do Centro de Referência em Informação e Educação à Distância, no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, e atualmente ele é professor formador do Núcleo Universidade Aberta do Brasil, UAB. no Laboratório de Novas Técnicas Educacionais, na Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje ele vai falar sobre ser professor de ciências e biologia nos dias atuais, falando sobre as possibilidades e os desafios. Eu já vou apresentar a professora Ana Carolina, mas a gente vai iniciar com a fala do professor doutor Marcelo, tá ok? A professora, a doutoranda Ana Carolina de Carvalho, ela realiza o seu doutorado pelo Laboratório Nacional de Biociências, no Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais, o CMT, em Campinas, pelo programa de pós-graduação em Genética e Biologia Molecular da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Ela também é doutorana pelo Rega Institute for Medical Research, pela Doctoral School of Medical Sciences, programa de imunologia e microbiologia da Universidade Católica de Leven, na Bélgica. Já trabalhou com pesquisa em imunologia pediátrica e doenças auto-imunes, na Unicamp, mas ela tem o seu foco atualmente na área de imunologia e virologia, investigando e estabelecendo modelos experimentais para estudo de vírus causadores de doenças tropicais negligenciadas, como o vírus Maiaro, Chikungunya e Zika. A doutoranda Ana Carolina trabalhou na Força-Tarefa contra o Covid-19 no Brasil e na Bélgica, colaborando com pesquisas de caracterização da resposta imune exacerbada à infecção. O seu projeto de doutorado tem foco no desenvolvimento de modelos experimentais em vivo e em vitro para o estudo de biologia do vírus Ilhéus, da família Flaviride. Pronunciei certo, né, professora? E prospecta estratégias terapêuticas para o combate à encefalite causada pela infecção por ILHV, juntamente com síntese, caracterização e teste de novas moléculas antivirais candidatas. Desenvolve paralelamente também projetos de divulgação científica, tendo isso, tendo sido inclusive premiado em 2019 pela criação do jogo de tabuleiro Leucoataque para o ensino de imunologia em escolas. E sendo ainda membro da DLC Ciência, canal de YouTube que explica ciência através de videogames, e hoje ela vai falar sobre jogos, ciência de gente grande. Como podemos utilizar os jogos no ensino e divulgação de ciência e reimaginar a educação na era virtual. Devidamente apresentados, não é? Os nossos convidados de hoje. Eu só gostaria de fazer dois lembretes para vocês que estão aí participando da nossa live, né? Não se esqueçam de registrar a presença no nosso site do evento, com o código disponibilizado no chat do YouTube. E o dois, para vocês que preencherem o form do Google, também fornecido no chat, irão concorrer a um livro sobre textos do Baixo Rio Iguaçu, de autoria de Gilmar Baumgartner e colaboradores. Dessa forma, eu passo a palavra, então, para o professor doutor Marcelo, que iniciará os nossos trabalhos de hoje. Vamos só compartilhar a apresentação do professor Marcelo. Ok, muito obrigado, professor Edmar. Boa tarde, então, já devidamente apresentado. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde às colegas e aos colegas que estão aqui conosco nesse momento de interação. Eu preparei alguns slides para embasar aquilo que vai ser discutido aqui, que é a questão da nossa carreira, da formação da nossa carreira de ciências biológicas, voltada para um olhar voltado para a educação. Eu acho que tudo que eu vivi um tempo atrás, aí na minha trajetória, talvez inspire algumas pessoas a também seguir por essa área que eu segui e que eu me identifico muito hoje em dia, que é carreira de professor de ciências e biologia. Então, o professor Edmar já me apresentou, mas eu gostaria também, a partir do slide seguinte, de contar um pouquinho de como foi essa minha trajetória, colocando essa questão, para que a gente reflita coletivamente. Por que ser um educador enquanto profissional formado no ramo da biologia? E aí, eu gostaria de abrir um parênteses para contar como é que foi comigo essa história. Como o professor Edmar disse, a minha formação é dupla, ela é embaixarelado e licenciatura. Naquela época, o currículo propiciava na minha instituição que a gente saísse duplamente habilitado. Hoje em dia, é muito raro você encontrar essa possibilidade da formação conjunta simultaneamente. Mas naquela época, sim, poderia. Então, até havia uma discussão entre nós, colegas de turma, éramos 30, a questão a respeito de... Porque a licenciatura era uma formação, vamos dizer assim, a mais. A gente saía obrigatoriamente bacharel e escolhia cursar algumas disciplinas, algumas cadeiras a mais para se tornar também licenciado ou licenciada na área. E havia, assim, quase que uma cisão ali no grupo a respeito de que metade queria e metade não queria. Metade queria apenas tirar o bacharelado e a outra metade queria ser duplamente habilitado. Eu, a gente faz essa decisão, fazia na época, por volta da quarta, quinta fase, quinto semestre do curso, e aí começava a fazer essas disciplinas a mais para se tornar também licenciado. Eu fiz essa escolha lá atrás no início. Só que nessa época, metade do curso, eu não estagiava, não fazia iniciação científica com pesquisas na área de educação. Eu fiquei trabalhando um ano no laboratório de micologia da minha universidade, aqui, e também nesse período atuei como monitor de disciplinas de graduação, que é uma prática aí que as instituições têm, né? As diferentes denominações aí na Unicamp, depois são os PADs, PADs e PADs. Na minha universidade federal, aqui onde eu me graduei, é monitoria, acredito que grande parte das instituições de trate com esse nome, monitoria. Então, eu já fui me aproximando por ali dos processos educativos, porque a gente cursava uma disciplina, e quando tinha aproveitamento, podia concorrer à bolsa de monitoria dessa disciplina um tempo depois. Então, eu atuava já com a educação, já trabalhava com os nossos calouros também, as pessoas que entravam depois da gente, estavam um ou dois semestres depois, a gente era monitor deles, então era muito legal. e aí eu comecei a gostar dessa questão de trabalhar com a educação. E também, ao mesmo tempo, a minha iniciação científica na Micologia, uma área dura da Micologia, não ia muito bem, tá? Eu não me encaixava muito bem, eu não era um bom taxonomista, eu não tinha essa pegada do laboratório e nem da Biologia de Campo. Eu gostava de fazer dentro das disciplinas, mas eu não gostava muito de trabalhar com isso diretamente, então eu não me via como um biólogo bacharel por excelência, eu sempre gostava de ir para questões de discussão pedagógica mesmo. Então, foi uma opção, eu acredito que muitos e muitas de vocês, assim, tenham essas dúvidas na cabeça, né, de pensar assim, poxa vida, mas eu não me encaixo direito na pesquisa, eu não sou muito bom com biotecnologia, eu não sou um bom taxonomista, eu não gosto de campo, isso acontece, isso é comum. E, para nós, que não nos identificamos muito com a Biologia por esse aspecto, existe a carreira de educador, de biólogo educador, sala de aula, professor, professora da Educação Básica, inclusive, muitos dos colegas que não cogitavam naquela época que queriam ser apenas bachareis, acabaram o tempo depois tirando a licenciatura também, e indo para a sala de aula, e gostando e se identificando. Então, é uma das muitas possibilidades formativas que existem aí na nossa carreira. Inclusive, até porque o nosso mercado de trabalho não tem espaço para absorver todas as pessoas que se formam biólogas e querem trabalhar exclusivamente com isso. Então, a carreira de educador, ela é muito bem-vinda dentro da nossa área de formação, e é muito importante também. E aí, falando especificamente do tema, aqui do nosso encontro, na tarde de hoje, eu acho que é muito legal a gente pegar, fazer esse panorama do antes e depois do que aconteceu em março de 2020. Em março de 2020, é aqui para nós, porque no mundo todo já começou um pouco antes disso, mas a bomba vai estourar no nosso colo aqui em março do ano passado, praticamente. Então, no nosso mundo de antes da pandemia, lá de 2019 para trás, vamos dizer assim, o ensino, a educação, estava muito voltado para alguns momentos específicos. As aulas de laboratório, por exemplo, nessa primeira imagem aí, nas unidades escolares que podem contar com técnicos de laboratório, com profissionais que trabalham exclusivamente com professores e professoras de laboratório. É o caso da minha rede municipal, eu sou de Florianópolis, então aqui na minha rede municipal existe professor de laboratório, de ciências, é um ganho para a gente contar com esse profissional das redes. E quando há o espaço físico, quando tem estrutura, essas aulas de cunho mais prático, mais experimental, elas estavam muito em evidência antes, até porque, na perspectiva do ensino de ciências, se tem muito vívida essa noção de que a ciência, a biologia é uma ciência muito empírica, então você precisa tocar, pegar, sentir, escutar, cheirar as coisas para que elas façam um pouco mais de sentido, enquanto campo de conhecimento. E isso propiciou também nessa era digital, que ela já vem desde muito antes da pandemia, que surgissem os profissionais que atuam com divulgação científica, com elementos da biologia, nos canais de YouTube, nos podcasts, eu trouxe a foto aí do professor Paulo Jubilu, que inclusive ele é aqui da minha região, que estava muito em evidência. Existem outros também, outros professores, outros profissionais que fazem, que fizeram esse caminho de migrar para as redes sociais, justamente porque essa garotada que está aí passando por ensino fundamental e médio, eles vivem com o celular o tempo inteiro. Inclusive, não adianta nem tentar proibir na escola, porque acaba que eles usam. Inclusive, há um debate como o professor, que eu tenho com alguns colegas, até de outras áreas, que eles tentam usar o celular nas aulas. Nas aulas, enquanto recurso, enquanto ferramenta para jogar com os estudantes, para propor quizzes, para propor jogos de adivinhação, de perguntas postas. Existem alguns aplicativos que fazem isso muito bem. Existe o Kahoot, que eu já utilizei. Existem outros que... Como... Existe o Kahoot. Existe o Kahoot. Existe o Kahoot. Tudo certo, professor. Ok. Então, continuando. Em março do ano passado, de 2020, nós tivemos essa situação muito específica da pandemia ter chegado no Brasil. e aí, de uma hora para a outra, fomos orientados que toda a população deveria permanecer em casa. Devia parar naquele momento de ver as atividades nos locais de trabalho, nas universidades, escolas, e para preservar mesmo, para evitar que grande parte de uma população qualquer se deslocasse, fosse de um local para outro, potencialmente, levasse esse vírus espalhasse com mais facilidade e mais rapidez. E aí, de um modelo de ensino completamente presencial, em que as escolas e universidades funcionavam, inclusive, não apenas para os processos pedagógicos, mas também para que os estudantes pudessem se alimentar. Isso é uma coisa muito importante e nem sempre lembrada. Conseguir empréstimos de materiais de estudo, livros, bibliotecas funcionando, essa estrutura toda teve que cessar e não voltou direito em grande parte dos lugares até hoje, voltou oficialmente. O espaço onde eu trabalho agora é o espaço da minha casa, não é mais a minha sala de aula, a minha sala dos professores, a minha universidade, a minha escola. Então, mudou tudo isso. Quem tem filhos teve que ficar em casa com os filhos. Ou seja, essa figura, essas figuras que eu trago aí estão falando justamente sobre isso, de uma carga de trabalho excessiva porque você somou a sua tarefa doméstica de casa, de área com o seu trabalho. Então, essas coisas começaram a se sobrepor em algum momento. Para quem não trabalhou nunca via online, também foi um desafio a mais aprender a mexer com as ferramentas. Há pouco nós falávamos aqui de Google Meet. existem outras ferramentas de interação síncrona em tempo real como essa que a gente está usando e cada instituição, cada local, escolhe e utiliza a sua ferramenta. É a gente que se adapte ao uso dessa ferramenta. Então, até em determinado ano passado, eu tinha que ter três programas diferentes para fazer reunião, porque cada local que eu trabalhava utilizava um mecanismo diferente. juntou-se isso com uma carga de trabalho adicional, porque é um desafio maior para quem não trabalhava com isso antes, dominar a ferramenta e continuar a desenvolver do seu trabalho, utilizando uma metáfora, as pessoas tiveram que trocar o pneu e ficaram andando. Foi muito difícil. Também, toda essa situação muito particular de você ficar preso dentro de casa, a gente ficou literalmente preso lá no início. Então, isso gera um estresse, isso gera uma ansiedade, gera pânico nas pessoas e, ao mesmo tempo, nós temos que continuar trabalhando e vivendo a nossa vida, esperando que as coisas vão melhorar, como a gente esperou por bastante tempo que melhorasse. Então, de 2020 para cá foi esse contexto aí que aconteceu. Então, tivemos o pré-pandemia, o durante a pandemia, que ainda está passando, acho que a gente tem que lembrar sempre disso, tem gente que vive como se já tivesse terminado, mas ela ainda está aí. E, caminhando já, assim, para o que eu gostaria de trazer como contribuição final para essa conversa que a gente tem, eu gostaria de ouvir bastante o que vocês queriam dizer, o que os colegas queriam dizer, o que os participantes demais queriam dizer, mas existem alguns desafios aí que eu, como educador, estou prevendo para o nosso mundo, pós-pandemia não, porque já começaram agora a se apresentar esses desafios, eu acho que eles só vão estar cada vez maiores, justamente por, pela facilidade e rapidez de comunicação que hoje em dia existe, graças à internet, graças aos aparelhos celulares, a gente tem um excesso de informação muito grande, e é uma informação que nem sempre ela é de qualidade, nem sempre ela é confiável, mas ela chega até as pessoas muito facilmente, ela é disseminada muito facilmente. Então, alguns dos desafios que eu trago para a gente pensar, e eu gostaria de ouvir outras informações sobre isso, em primeiro lugar, a questão da instituição do homeschooling, educação domiciliar, que era algo que antes da pandemia havia uma corrente muito grande de pais e de responsáveis que apoiava. Curiosamente, quando veio o ensino remoto, quando as crianças tiveram que ficar em casa, aí eu estou falando de uma impressão minha, vocês concordem comigo ou não, eu vi isso meio que cessa, eu vi, na verdade, muitos pais querendo que os seus filhos voltem aí para as escolas, inclusive em condições que a segurança sanitária ainda não está completamente garantida, etapas anteriores a essa que a gente está agora. Mas, ainda assim, por exemplo, no meu estado, recentemente, se aprovou uma lei que institui a possibilidade de homeschooling. Então, é mais uma vez uma forma de ataque às instituições escolares no sentido de desacreditar, tirar o crédito do trabalho que os professores e professoras estão fazendo curiosamente nos sistemas públicos de educação. Educação pública, tem gente que tem essa visão, infelizmente, de qualquer nível a educação pública para essas pessoas existe para doutrinar. Quando a gente acha que, na verdade, o que se faz nas instituições públicas de qualquer nível é emancipar os sujeitos. A gente trabalha nesse sentido e não para doutrinar ninguém, pelo contrário. mas esse é o primeiro grande desafio. O segundo é a questão do quanto, eu falei ainda há pouco sobre isso, do quanto que as informações que chegam até a gente são informações que estão aí defendendo pessoas e instituições e correntes de pensamento que não dialogam em nada com o conhecimento científico. de fato. Eu trouxe dois exemplos aí. O primeiro é a questão desse coquetel de medicamentos que foi muito disseminado no começo da pandemia e que era vendida, a bandeira que se levantava era que eles tinham eficácia contra o vírus da COVID. E até hoje não se comprovou e a gente tem uma tendência muito forte a achar que não se comprovará nunca que eles são eficientes contra esse vírus. mas enfim as pessoas algumas pessoas defenderam muito o uso de cloroquina o uso de ivermectina o uso de antibióticos contra esse vírus e não se mostrou eficaz. Não se mostrou eficaz. E o que se ouviu muito era justamente mas eu tive eu tomei e me recuperei. Então assim muitas vezes nós tínhamos que parar e respirar fundo e falar para essa pessoa você se recuperou porque o seu organismo se recuperaria com ou sem esses remédios mas eles não têm eficácia nenhuma comprovada. E a mesma coisa é a questão das fake news que são divulgadas aí o tempo todo. Você especialmente em época de eleição se ataca muito um candidato A ou um candidato B baseado-se naquilo que se espalha nos grupos de WhatsApp. A gente viu esse movimento muito de perto em 2018 e 2020 e enfim as coisas foram parar onde elas estão. Ainda sobre um grande desafio e que é algo recente que vai começar a partir de 2022 é a questão do novo ensino médio que é um problema a meu ver gostaria também de escutar outras pessoas aqui falarem sobre isso mas por exemplo no novo ensino médio existem os itinerários dos caminhos formativos. Se a gente para para analisar nós vemos que a biologia ela não está presente em todos esses itinerários. Então aí eu volto para a minha segunda imagem desse mesmo slide e falar assim gente vamos parar e pensar o seguinte se hoje em dia está com ciências naturais de primeiro a nono ano e biologia todo o ensino médio a gente já tem uma quantidade grande de pessoas que acreditam que esses remédios aí tratam a covid mesmo tendo aulas de biologia de química mesmo estudando mesmo tendo acesso ao conhecimento e informação de fontes fidedignas fontes verdadeiras como livro didático que tem esses problemas mas ainda é um material muito bem formulado apesar de tudo ou outros outros materiais qualquer livros referência no ensino superior a gente estuda livros livros referência das áreas de conhecimento microbiologia imunologia botânica tem essas obras que são as grandes entre aspas bíblias do conhecimento para cada área mesmo com todo todo esse azenal de conhecimento biológico sendo espalhado no bom sentido fundamental e médio a gente já tem uma quantidade grande de pessoas que acreditam que esses remédios tratam a covid porque receberam isso no grupo de whatsapp vocês imaginam o que vai acontecer daqui a alguns anos quando eu tiver estudantes hipotéticos que escolham o seu ensino médio porque a bandeira que se defende é essa quem gosta desse novo ensino médio dizem assim ah mas o estudante vai poder escolher ele vai gostar mais de estudar porque ele vai escolher só aquilo que ele quiser estudar tudo bem eu com as minhas críticas a esse tipo de pensamento eu acho que não sabe eu acho que é uma perda gigantesca a gente ter um conteúdo de biologia subtraído desse jeito assim dessa etapa da escolarização nós estamos meio que vendo o que vai acontecer esperando que não aconteça mas daqui a alguns anos vamos ver o que esse novo ensino médio vai fazer com os nossos jovens então esses são os grandes desafios a questão dos pais e responsáveis que querem retirar seus filhos do meio escolar onde a criança ou o jovem vai perder não apenas o acesso a um professor formado para isso o acesso ao meio escolar mas ele vai perder também o convívio social ele vai perder a interação com as pessoas da idade dele então isso já é muito a gente viu agora muitas crianças ficando em casa e pais reclamando exatamente disso de que o filho não convivia e não desenvolvia a partir do social com outras crianças primeiro grande desafio segundo grande desafio questão de fake news e desconhecimento científico sendo aí disseminado aos montes por grupos de pessoas a quem interessa confundir a cabeça dos outros a gente sabe que um povo dividido é um povo sem governo o que está acontecendo aí no nosso país não nos deixa mentir e também olhar para o que vai acontecer a partir da institucionalização do novo ensino médio a partir de 2022 junto com o novo ensino médio vem a implementação da BNCC nos processos pedagógicos para o biólogo educador é um pouco mais complicado também porque a gente está a gente é a faixa de professores de profissionais que pega os anos finais de ensino fundamental professor de biologia é o professor de ciências de sexto ao nono ano via de regra isso é científico é estudos que dizem isso nós somos mais de 70% das pessoas que estão atuando ali nos anos finais e a BNCC trouxe um monte de conteúdo de física e química para os anos finais também já se trabalhava isso anteriormente de que forma? no ano concentrado então era até aquela brincadeira o professor de ciências que gosta de física e química nas escolas é que ele vai pegar o nono ano os outros vão dividir os outros anos agora tem física e química nos quatro anos de mais do ensino fundamental muita inclusive a biologia ficou ali como quase em alguns momentos quase como acessório é física e química física e química então esses são grandes desafios para a gente enquanto profissionais educadores da área da biologia beleza? então isso para sintetizar é mais ou menos o que eu falei até aqui as principais barreiras para o nosso trabalho enquanto professores da área de biologia são os movimentos de ciência e aí também além dos disseminadores de remédios ineficientes tem o pessoal do movimento antivacina por exemplo que estão aí a toda dizendo que vacina faz mal que vacina tem metal mas a pessoa toma dois litros de refrigerante por dia fuma uma carteira de cigarro come mal para caramba não toma água mas o problema que vai estragar o organismo dela é a vacina então a gente tem que lidar com esse tipo de pessoa aí no nosso dia a dia quem é professor de escola já ou já teve essa experiência em algum momento inclusive às vezes encontra essa figura no colega professor de outra área bem problemático também são os discursos sem fundamento científico eles estão aí diretamente relacionados ao pessoal anti-ciência então é o pessoal que não acredita na ciência mas como numa escola que eu já trabalhei às vezes é o teu colega uma pessoa que não acredita na ciência ou então acredita que a terra é plana eu passei por isso tive colega professora de anos iniciais que veio perguntar para mim como ela fazia para ensinar para a turma dela uma turma de 4 anos que a terra era plana porque ela não aditava que a terra era plana ela veio perguntar para mim ainda enfim bem complicado a gente está vendo aí também seja em nível municipal estadual em nível federal movimento muito grande de tentativa de destruir a educação pública brasileira falar sobre isso aqui de certa forma é até chover no molhado porque a gente está acompanhando isso com tanta força mas também é uma grande barreira a universidade pública as escolas públicas são vistas como inimigas dos governos porque a gente está ali emancipando as pessoas questionarem e isso é muito perigoso para quem está no poder questionamento e outra coisa também que passa pelo meu início de fala é a questão do desinteresse ou desestimo dos jovens pela carreira de professor isso é uma coisa bem assim eu via isso quando eu estava no ensino superior na minha turma quando eu estava na doação muita gente que não queria ser professora queria só trabalhar como biólogo em qualquer outro outro campo outra área mas não queria sala de aula aí vários fatores passa pela questão da carga de trabalho que ela pode ser excessiva e ela é na maioria das carreiras o professor trabalha trabalha sábado trabalha dia de semana à noite quando ele chega em casa da escola se ele não se cuidar ele trabalha domingo também isso é complicado soma isso a uma baixa valorização financeira mesmo que é uma coisa importante todo mundo gosta de ganhar bem não vamos dizer que não e o professor não ganha bem via de regra tirando uma ou outra carreira uma ou outra mas o professor não ganha bem agora aqui no meu estado Santa Catarina aconteceu uma coisa muito interessante o governo estadual fez um reajuste do salário dos professores inclusive dos temporários que aqui a gente chama de ACT admissão em caráter temporário então quem tem ensino superior pega 40 horas na rede estadual já está com salário de 5 mil reais o que aconteceu muitas pessoas estão vindo do Rio Grande do Sul e do Paraná fazer a prova de professor temporário aqui no estado de Santa Catarina porque a carreira valorizou um pouquinho mais quem tem doutorado e é efetivo pode chegar a 10 mil reais de salário como professor da rede pública estadual então vejam um pequeno gesto do governo em reajustar em dar um salário um pouco mais digno para esses profissionais já reacendeu já reavivou um pouquinho esse movimento de procura pela carreira então anos anteriores faltou gente para dar aula nas escolas vamos ver o que vai acontecer a partir do ano que vem essas são algumas barreiras o que eu coloco que a gente deveria fazer nós todos enquanto pesquisadores educadores profissionais biólogos três propostas bem rapidinhas que eu queria colocar aqui para encerrar minha fala primeiro é uma crítica que nós enquanto pessoas que a gente é privilegiado no sentido de passar para a universidade pública não vamos esquecer disso nunca seja em graduação como é grande parte do nosso público seja quem segue na pós-graduação depois estudando nas universidades públicas e a gente cria de certa forma até de maneira involuntária certa bolha ao nosso redor porque nós vivemos numa ilha ali a universidade pública é uma ilha de certo sentido a gente conversa só a gente sai para comer no RU para tomar uma cerveja no bar com o nosso colega de turma com o nosso colega de laboratório com pessoas como nós e ali é um mundo de estudo de pesquisa de conhecimento e a gente acaba esquecendo que por volta ao redor dessa universidade existe toda uma comunidade que não acessa ela e que sente que a universidade virou as costas para ela também e até que ponto esse sentimento não é verdadeiro então por exemplo o Daniel Gil Pérez que é o autor espanhol da área de ensino ele fala muito disso ele critica que a gente tem que sair dessa nossa torre de marfim enquanto cientistas e ir para a sociedade contar para as pessoas de fora aquilo que a gente está fazendo que nós estamos pesquisando aquilo que a gente estuda o que produz a universidade o que a gente produz enquanto pesquisador então a saída da torre de marfim é isso é sair desse isolamento que muitos de nós cientistas a gente acaba se colocando para ir falar para as pessoas aquilo que a gente faz falar assim eu ganho uma bolsa de pesquisa eu ganho uma bolsa de permanência que na minha universidade é dinheiro público mas é um dinheiro que está sendo investido na universidade e vai voltar para a sociedade em forma de conhecimento científico de avanço tecnológico o professor Edmar apresentou a professora Ana pouco e contou tudo que ela faz olha quanta coisa ela faz né então é sobre isso a gente dialogar com a sociedade toda para que eles não achem que a gente quando começou a pandemia desde que começou a pandemia a universidade não funciona porque às vezes eu escuto isso a universidade está fechada há dois anos ela está fechada fisicamente mas as pessoas continuam trabalhando ok isso é muito importante enquanto educadores a gente tem que trabalhar também dentro de uma perspectiva de constante diálogo com aqueles conhecimentos prévios os conhecimentos anteriores aqueles saberes que vem de casa vem da vida pré escola das crianças dos estudantes isso é muito importante também enquanto o professor da área de biologia considerar aquilo que a criança traz de conhecimento para mobilizar aquilo em termos de ensinar ciências e biologia não desprezando completamente aquilo que veio tem erros conceituais é uma informação imprecisa parcial tudo bem mas vamos trabalhar a partir disso eu li um texto uma vez na faculdade que dizia que um certo grupo de crianças dizia que morcego desculpa era rato velho tudo bem sim mas vamos trabalhar por que você acha que um morcego é um rato velho o que aconteceu é porque eles são parecidos o formato de corpo é porque são mamíferos porque são feios assustadores digam o porquê e vamos trabalhar para ensinar que morcego não é rato velho para criança então é nunca desprezar tudo que a criança traz de casa serve para a gente ensinar biologia e ciências também não se colocar nessa função de superioridade dizer que eu tenho conhecimento e você vai aprender tudo comigo e isso também passa por último uma modificação das abordagens diferentes ao ensino de biologia educação base a gente tem que ter muito nítido também na nossa na nossa cabeça que professor de ciências não é enciclopédia não sabe tudo e que os nossos estudantes por consequência não tem que ser enciclopédias e saberem de tudo não é assim que se ensina biologia eu não acredito no ensino de biologia assim na escola eu tive um professor que trabalhava assim e ele me fez odiar a biologia depois eu fui estudar justamente pelo desafio de gostar da área e de ter uma mãe também formada na área é importante dizer isso mas não transformar a biologia num conteúdo a ser transmitido e memorizado ok eu sei que nós muitas vezes passamos por modelos pedagógicos que foram exatamente assim inclusive no ensino superior inclusive no ensino superior mas é trabalhar no sentido de não alimentar essa perspectiva aí de memorização de decoreba mesmo no mau sentido da palavra então é para esses locais aí que a gente tem que olhar e caminhar no pós-pandemia além de tudo tá bom eu acredito que era isso era isso beleza muito obrigado professor Marcelo que fala provocativa hein não pode acredito que todo mundo foi contemplado aí com diversos pontos de vista né eu acho que você deixou aquela aquele pinguácido assim ó vamos acordar sabe chegou o momento de acordar o que a gente pode fazer com o ensino né e aí eu acho que eu posso a gente pode né todo mundo que está assistindo pegar sua fala e transferir para diversas outras áreas que passam pela mesma questão então foi muito proveitoso espero que todo mundo que esteja assistindo a gente teve um probleminha de conexão né mas a gente sabe que já retornou já normalizou então tá tudo certinho vamos passar agora né vou passar a palavra para a professora para a doutoranda eu peco né Ana pode falar que eu peco nisso né ela pediu para eu tomar cuidado não me chama de professor porque eu ainda não sou professora mas para mim não tem problema eu estou recebendo a promoção eu estou feliz o problema é só se alguém pesquisar depois e falar hum ela não é professora ela é doutoranda tá ótimo mas fica à vontade Ana Carolina ah muito obrigada bom começar aqui vocês estão conseguindo ver a apresentação sim então peraí que eu que não estou conseguindo ver pronto então gente boa tarde né então como o professor me apresentou muito muito bem eu sou Ana Carolina né sou formada ali na Unicamp em ciências biológicas ainda tinha essa formação conjunta que o que o Marcelo citou né de você ter o bacharel junto com a licenciatura eu fiz os dois mas no final acabei me formando só como bacharel porque a licenciatura precisava dos estágios eu já estava trabalhando na época não consegui da continuidade né mas hoje eu faço doutorado em imunologia e virologia né compartilhado tanto no Brasil quanto aqui na Bélgica e uma outra coisa que eu gosto muito que eu me interesso muito é a parte da educação quando a gente olha para a divulgação científica né então eu faço parte desse projeto da LC Ciência que é um canal de YouTube né onde a gente explica alguns conceitos científicos através de jogos né para tentar dialogar com o público jovem tentar falar de alguma coisa que já está mais perto das pessoas né e aí então eu trouxe hoje essa explanaçãozinha né de jogos Ciência de Gente Grande que a gente costuma tratar jogo muito como coisa de criança mas eu vou mostrar uns dados para vocês e daí a gente tenta pensar se é mesmo coisa só de criança pequena né e aí como a gente pode utilizar esses jogos no ensino e divulgação de ciência e reimaginar a educação nessa era virtual que a gente vive né então vamos lá então duas experiências que eu quero trazer né uma é uma experiência com criação de jogos para ensino principalmente com o Leuco Ataque que foi o jogo que foi premiado pela Sociedade Brasileira de Imunologia né e que eu criei junto com a Bianca minha mulher para ensino de imunologia nas escolas né voltado principalmente para a escola pública e a experiência com divulgação científica utilizando de jogos né que aí é o nosso projeto da LC Ciência que eu compartilho junto com uma equipe de todos formados inicialmente em Biologia mas depois seguindo caminhos diferentes né então tem a Bia na Paleonto Rodrigo também na Paleonto Virgínia lá na Fiocruz com a equipe de divulgação científica mesmo né a Ju que é geóloga eu na Virologia e Imunologia e o Matheus Levi na Genética né e todos lugares mais ou menos diferentes também né todos concentrados no Sudeste acontece mas a gente tenta variar as nossas visões aqui das coisas né então só dando uma contextualizada né em por que que é importante a gente olhar para essa questão da educação e de jogos né Marcelo pode até me corrigir se eu tiver errado em alguma coisa aqui depois né mas enfim o que que é esperado e como que se organiza a educação em Guarapava a gente está tendo um probleminha com a conexão e aí a resposta ah não sem problema a resposta que a gente está tendo com os participantes no YouTube é que a live deu uma interrompida ah ok perfeito provavelmente se eles quiserem falar em que altura interrompeu porque daí a gente sabe onde voltar então ok é na verdade o referencial agora é bom que a professora a doutoranda eu vou te chamar de professora tá né já já me acostumei já faz um mês e meio que a gente está nesse contato já faz um mês e meio que a gente está nesse contato então eu vou te chamar de professora mesmo é eu acredito que uma reta final ali na fala dos anos 80 eu acho que a professora pode retornar aí ok ah sim perfeito bom então a gente sai desse período né de 1930 a 1980 que é bastante conturbado bastante vai e volta na formulação da educação no Brasil ah eu nem perguntei se ela voltou né ela voltou 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 perfeito e aí então com a educação como a gente conhece ela né nos moldes de hoje no país ela começa a surgir lá nos anos 80 com a redemocratização do país depois do período da ditadura militar né então em 1996 a gente tem a lei 9394 que é a nossa famosa LDB a lei de diretrizes e bases da educação né e aí entre várias coisas que ela coloca eu gosto bastante de ressaltar que ela coloca como padrão né como forma da lei para a educação no Brasil o direito ao acesso e permanência na escola liberdade de aprender ensinar pesquisar e divulgar pluralismo de ideias respeito a liberdade a preço a tolerância gratuidade do ensino público dentre várias outras coisas né então se vocês tiverem oportunidade lá no curso de vocês vão aprendam sim sobre a LDB é muito legal você ver como que ela foi imaginada qual que era o contexto político social da época né e ver também tudo que foi prometido para a gente que a gente tem que ir lá resgatar porque a gente não pode deixar qualquer pessoa se apropriar e tirar isso da gente não né então é realmente muito boa aí tá bom a gente tem a LDB né só que ela tem um caráter bastante administrativo né ela vai dizer ela vai estruturar a educação no país ela vai falar como que ocorre o financiamento quais são as políticas para acesso e permanência quais são as esferas responsáveis por cada nível de educação né então quem que cuida do ensino básico municipal quem cuida do ensino médio governo estadual né então pra gente saber quem cobrar mas aí a gente precisa de um outro parâmetro também né como que eu vou saber o que que eu espero que seja ensinado né aí a gente tem os parâmetros curriculares nacionais que são instituídos logo depois né eles vão ditar mais assim qual vai ser quais vão ser os conteúdos qual vai ser o alinhamento de temas como que vai ocorrer como que se espera que ocorra né o desenvolvimento do aluno ao longo da sua formação né quais que são as metas para cada fase né e aí então falei tudo isso para vocês porque eu quero chegar nesse ponto que o Marcelo já abordou né onde que começou o problema né então pra você ter uma ideia esse texto ele deve estar desatualizado porque eu peguei ele da PCN de 2018 2019 se não me engano e não sei se com o BNCC alguma coisa mudou também nisso né mas se mudou é até bom pra gente poder conversar sobre as mudanças mas olha o que que é colocado que se espera pro ensino de ciências da natureza matemática e suas tecnologias né um tema central pra construção de uma visão de mundo é a percepção da dinâmica complexidade da vida pelos alunos a compreensão de que a vida é fruto de permanentes interações simultâneas entre muitos elementos e de que as teorias em biologia como nas demais ciências se constituem de modelos explicativos construídos em determinados contextos sociais e culturais essa postura busca superar a visão a histórica que muitos livros didáticos difundem de que a vida se estabelece como uma articulação mecânica de partes e que se pra compreendê-la bastasse memorizar a designação e a função dessas peças num jogo de montar biológico então os próprios parâmetros curriculares nacionais trazem que o ensino de ciências ele tem que ser ele tem que buscar também o contexto histórico o contexto social em que aquilo tá acontecendo né e ele tem que ser não um um catalogozinho que o aluno vai decorar e depois ele vai saber ah aquela planta lá ela é assim então ela é uma bromélia ah aquele bicho ali ele tem assim 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 então ele é talclado né não espera-se que o o ensino é provenha ferramentas pra que as pessoas consigam entender o mundo a sua volta e consigam entender de uma forma crítica de uma forma embasada né mais um trechinho né mais do que fornecer informações é fundamental que o ensino de biologia se volte ao desenvolvimento de competências que permitam ao aluno lidar com as informações compreendê-las elaborá-las refutá-las quando for o caso enfim compreender o mundo e nele agir com autonomia fazendo uso dos conhecimentos adquiridos da biologia e da tecnologia estudo de caso vocês lembram em 2018 2019 que tiveram aquelas queimadas na Amazônia e e que teve muito é fãs em cima disso também né de ah quem que é culpado é pode mostrar a imagem do ímpio ou não não sei o que enfim essa foi uma imagem que um conhecido postou no facebook né falando que ah porque assim houve não sei se vocês sabem né mas houve um dia em São Paulo em que 4 horas da tarde o céu simplesmente enegreceu totalmente todo mundo ficou se perguntando o que era aquilo né e depois vem a informação de que era por conta das queimadas que estavam acontecendo na região da Amazônia e e que a a fumaça fuligem tinha sido arrastada pra São Paulo né e aí as pessoas ficaram compartilhando essas informações de que não impossível acontecer isso não porque só aconteceria se São Paulo tivesse grudado no Amazonas né então você já começa a perceber que a pessoa que as pessoas não estavam conseguindo diferenciar Amazonas estado de Amazônia e Oma né que inclusive pega toda a faixa ali do Amazonas até Mato Grosso e tudo mais né e estava acontecendo na região ali mais embaixo da Bolívia é divisa com Mato Grosso e tudo mais e por isso que conseguiu ocorrer esse arrasto a São Paulo né enfim e todas as questões políticas também de serem queimadas não serem não serem incêndios naturais serem causados por fazendeiros e tudo mais né aí então eu sentei e eu comecei a explicar pra esse conhecido né olha não você tá confundindo território né é assim que acontece existe tal tipo de vento que sopra e daí cheguei em São Paulo ele jurava de pé junto que não que tudo era fake news aí eu fui lá peguei peguei o mapa pra mostrar né onde que ficava a BR onde aconteceram as queimadas né quais eram os dados que o INPE tava trazendo que a NASA tava trazendo onde que ficava Amazonas verso Amazônia né e a pessoa ainda jurando de pé junto que não 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 que todas as suas fontes são enviesadas não sei lá o que porque você quer agredir o governo eu falei não se você quiser peraí peguei dado dos anos 90 pra mostrar que olha antes de existir PT Bolsonaro tava aqui ó tá tudo aqui sabe mas enfim a pessoa simplesmente não quis entender porque não quis entender por mais que todas as ferramentas tenham sido dadas a ela né e a gente cria esses casos em que você tem um ímpeto de questionar a informação ok essa parte a gente aprendeu a fazer mas a gente ainda não aprendeu que pra questionar a gente também precisa ter embasamento não é simplesmente questionar por questionar e aí a gente tem situações como essa pessoa fortuitamente no Twitter questionando a NASA sobre as imagens de satélite da NASA em relação a esse evento né enfim então já já começamos com um problema por aí né e aí uma coisa que eu queria comentar também brevemente é essa questão da semiformação semicultura indústria cultural né que é colocada pelo Teodoro Adorno e o Max Horkheimer vocês lembram não sei se vocês lembram dessa entrevista dada pelo Mujica quando ele saiu da presidência né Mujica é esse presidente do Uruguai que ele falou transformamos transformamos pobres em consumidores e não em cidadãos né e essa é uma autocrítica que ele faz em relação aos governos da América Latina nesse período que é muito muito corajosa de se fazer e muito muito sensata né porque é foi um período de grande crescimento para diversos diversos países né de fato o acesso ao consumo aumentou muito né felizmente o acesso ao ensino também aumentou razoavelmente mas ainda bastante aquém do necessário e aí a gente criou essa cultura em que não conseguimos desenvolver suficientemente nem o pensamento científico nem o ensino mas a gente conseguiu tornar todo mundo um grande mercado consumidor né então todo mundo tem também muito uma lógica de consumidor né de que eu escolho o que eu quiser e vai se afastando né desse entendimento da vida da vida em sociedade né e e de outros entendimentos que seriam necessários para a gente conseguir evitar questões como essa pandemia né ou a propagação de desinformação como aconteceu nessa pandemia né então é nessa história de semi-formação semi-cultura indústria cultural que que o Adorno e o Horkheimer eles colocam né que existe é um movimento de pseudo-democratização da cultura né é que você faz parecer com que o acesso está muito mais ampliado mas na verdade você só está praticamente é como diz o nome está praticamente alimentando lixo para a população né porque você produz conteúdo a rodo sem nenhuma reflexão que não traz nenhuma reflexão né e que não propõe também ao público nenhuma reflexão respostas prontas situações saturadas sabe quando você olha um filme e você fala que está tudo na tela está tudo explicado demais para você sabe é bem isso é bem isso mesmo não se abre espaço para subjetividade para você olhar para uma coisa e ter a sua interpretação para você parar e pensar sobre aquilo tudo já está pronto já está mastigado você consome sem pensar né é ideias são frases repetidas para serem internalizadas isso a gente acaba trazendo para a educação também né mitopôndria é a usina da célula mas o que isso quer dizer ninguém sabe enfim e a repetição de palavras para memorização dos temas principais né e aí a gente cria situações novamente bizarras né como essa que foi o show do ah eu esqueci o nome dele o vocalista do Pink Floyd Steve Roger isso obrigada em que ele fez um show em Brasília né em 2018 a gente estava naquela efervescência política e tudo mais e no meio do show ele coloca esse ele faz essa colocação dele né resista ao neofascismo e as pessoas nossa não porque ele não tem nada que falar de política porque o que ele quer falar de política agora como se Another Brick in the Wall fosse uma música sobre construção civil né tô falando sobre botar tijolo não é uma música né ou seja as pessoas estão consumindo um material há anos sem pensar no significado daquele material sem pensar no contexto social daquilo né mesma coisa pro pro é pro pra comunidade nerd né da qual eu faço parte e infelizmente às vezes tenho muitos desgostos mas enfim a gente vai a gente vai melhorar tenho fé né por exemplo o pessoal falar que ah eu não quero política no meu quadrinho não quero política no meu filme gente a vida é política tudo é política né e aí não conseguem perceber que Star Wars por exemplo é uma história que passa sobre maquinações golpe político e tudo mais né ou então não conseguem perceber que canções que são cantadas há muitos anos né e que buscam trazer uma reflexão sobre a situação da população são tomadas como música de domingo sem nenhuma reflexão também né o que país é esse do Legião Urbana eu acho que é a coisa mais cooptada da forma errada que a gente conhece né do tiozão bolsonarista acabar colocando ah que país é esse né tudo bem eu entendo a sua indignação a crítica que você quer fazer mas tem mais para além disso que precisa ser digerido né que precisa ser discutido né ou então que ah eu não não tem que falar não tem que ficar entuchando minoria em tudo quanto é lugar as minorias sempre estiveram aí né X-Men sempre foi uma metáfora sobre minorias sociais sobre a luta delas né como que a gente como que a gente consegue consumir algo sem entender sobre o que esse algo se trata né isso é uma questão que a gente tem também em relação à educação como que a gente está saindo de oito é com ensino médio onze é oito ou onze anos de formação para no final não ter absorvido nada né ou ter absorvido sim bastante coisa mas ainda não conseguir analisar a realidade de forma crítica né enfim questões para ficar na cabeça de todo mundo aí a gente entra nos jogos que é a parte legal né é tem esse pesquisador né o Roger Calois que ele é um dos maiores se não o maior né fundamentador de pesquisas em relação a jogos né ele fez um estudo histórico antropológico psicológico social etnográfico dos jogos fantástico e ele colocou que jogo é uma atividade voluntária você faz porque você quer aprazível né então ela é legal gostosa de fazer separada do mundo real né e aí a gente coloca um asterisco que eu vou comentar depois que ela é separada mas não é alheia né só quer dizer que o jogo existe dentro de um universo próprio né incerta porque você não sabe o resultado do que vai rolar né improdutiva porque não gera nenhum valor por exemplo você não vai construir um sapato no final do jogo sabe pra você vender né então valor na questão de trabalho na questão de mais valia e governado por regras né porque o jogo precisa ter regras bastante é rígidas né bastante bem colocadas pra ele poder existir por exemplo se você decidir simplesmente passar andando com os dois pés e voltar você não tá jogando amarelinha você tá só andando né enfim e daí voltando né quando a gente fala separado da vida real não quer dizer que o jogo não tenha nada a ver com a vida real só quer dizer que ele acontece no universo próprio porque até mesmo os jogos eles são tanto uma comunicação da ideia de mundo de alguém né ou da sociedade em que aquela pessoa tá inserida dos valores nos quais ela acredita como também molda essa visão pra gente né então é uma é uma troca né o jogo é um espelho em que tanto você a imagem quanto você vê o reflexo né você tem essa troca né de conhecimentos embora a gente passe o jogo muito como só ah entretenimento lazer tá muito bom né então foi aquilo que eu falei né base comuns aos jogos ideias de limite liberdade né você é totalmente livre pra criar o universo do jogo mas você tem que estar limitado às regras é uma atividade secundária não garante subsistência nem prepara pro trabalho e quando a gente fala de esportes é uma coisa diferente né versa com diversas habilidades que a gente pode aproveitar muito na educação né habilidades tanto físicas sociais psicomotoras do intelecto e gera êxtase jogar é gostoso a gente gosta a gente faz o que a gente gosta né e aí só dando uma recomendação de leitura né cuidado também que essa questão do êxtase ela é muito boa mas ela também pode ser alienante então leiam lá admirável mundo novo é uma história de ficção científica do Aldous Huxley neto do Huxley aquele lá amigo do Darwin né Bulldog de Darwin muito legal então entrando um pouco né em alguns jogos mecânicas e significados né então como que os jogos eles é como que a forma como a gente joga o jogo né a mecânica ela traz uma abstração né uma representação de algo de uma ideia né então vamos trazer pelo menos por exemplo o banco imobiliário que todo mundo conhece deve conhecer né regras básicas todo mundo começa com o mesmo dinheiro inicial você roda os dados e caminha pelo tabuleiro a cada volta completa você ganha dinheiro os espaços em que não tem ninguém né que não tem dono podem ser comprados e se é e se um outro jogador para naquele espaço e aquele espaço tem um dono ele tem que pagar aluguel os donos dos espaços podem construir propriedades para aumentar o valor cobrado alô especulação imobiliária que a gente sabe que acontece nas regiões de moradia estudantil né você tem as mecânicas de sorte e revés e negociações entre jogadores e com o banco e o objetivo é falir o coleguinha então a abstração né então nós somos todos empreendedores em busca de enriquecimento os outros jogadores são concorrentes cuja ascensão ameaça meu objetivo né sabe que tá ali no seu baixo então as mecânicas né essa coisa de comprar espaço construir propriedades comprar aluguel a gente a gente tá passando uma ideia de renda tanto de como a gente entende ela quanto treinando quem tá jogando pra entender isso também pode não ser intencional pode ser a gente não vai ter como a feria não sei se a gente falar com quem criou inclusive quem criou o banco imobiliário criou querendo discutir essa questão mesmo né mas enfim acaba sendo um treinamento em relação ao mundo que a gente tem as cartas de sorte e revés elas podem muito bem representar as flutuações de mercado fluxo de capital um dia você tá ganhando outro dia você pode perder tudo como que você vai lidar com isso né construir propriedades em mais de um espaço pra você conseguir garantir que você vai ganhar o dinheiro dos outros jogadores diversificação de investimentos completar a volta no tabuleiro e receber o dinheiro é o seu salário né e eu não sabia que eu jogava errado e daí eu fui ler de novo as regras e descobri o banco imobiliário não termina quando alguém atinge um certo valor ou dentro de um período estipulado de tempo não pelas regras oficiais o banco imobiliário só termina quando uma pessoa forma um monopólio e todas as outras entram em falência ou seja esse acúmulo de capital de propriedade lucro abismo econômico desigualdade então esses ideais o banco imobiliário pega e puxa e a gente pode usar isso pra muita discussão né aqui a gente tá olhando pro jogo como uma simulação entre aspas né uma simulação da sociedade uma simulação da vida real né a gente tem também o play in que faz uma abstração ótima né no sentido de como que a gente pode trazer pros alunos uma coisa que às vezes é muito difícil deles terem contato né então aqui no play in que ele é um joguinho de celular de graça você pode baixar né você escolhe um agente infeccioso escolhe um vetor pra transmitir né escolhe um país libera o agente lá e daí você vai evoluindo as características do agente com os pontos de DNA que você ganha e o objetivo é extinguir a humanidade né e aí então você tem vários tipos diferentes de que eles chamam de praga né mas agentes infecciosos que você pode utilizar e cada um tem características muito próprias que conversam de fato com conhecimentos da microbiologia então o vírus ele se multiplica muito mais rápido ele infecta muito mais rápido mas ele sofre mutação o tempo todo que você tem que tentar controlar a bactéria ela é menos contagiosa né e tem menos taxa de mutação mas ela tem uma resistência maior né o fumo então ele tem uma resistência muito maior ele é muito mais difícil de matar mas ele também é muito mais difícil de propagar né e aí você tem também as formas de transmissão que você tem que olhar pro mapa do mundo lá no jogo né ver as características de cada local e selecionar quais seriam os tipos mais eficientes né então num lugar de clima frio que chove muito qual que é o tipo de transmissão mais eficiente num lugar com muita população ou com pouca população urbano ou rural né e esse tipo de experimentação que a gente traz a gente coloca na mão do aluno e ele pode ir experimentando tentando e criando o seu próprio entendimento daqueles fenômenos né e que ajuda muito por exemplo quando eu vou dar aula às vezes eu pergunto pro pessoal quem jogou play game né porque daí eu já consigo construir um diálogo com as pessoas olha esse fenômeno daquele jeito lá que você viu né então a gente consegue tirar esse conhecimento a partir de algo que eles já já trazem com eles né que é bastante legal e aí um último exemplo né de um jogo como uma ferramenta de empatia que é muito importante também tem esse jogo que se chama This War of Mine ele é de um estudo polonês e ele ele retrata eu não me lembro agora se é a guerra da Bosnia-Herzegovina ou em Sarajevo mas é um conflito recente do leste europeu conflito que aconteceu nos anos 80 e 90 né e ele propõe o jogador se colocar dentro de uma guerra não no papel do soldado como a gente geralmente vê nos jogos de guerra mas no papel do sobrevivente como que pessoas presas em meio a esse conflito estão lidando com aquela situação e aí você tem que lidar com uma série de coisas né desde temperatura proteção dessas pessoas acesso antibiótico acesso à comida a própria violência originada de tudo isso a depressão os transtornos transtornos psicológicos originados de tudo isso e é um jogo que sinceramente eu toda vez que eu jogo ele eu choro porque são histórias que que são reais né e que de outra forma eu não teria nenhuma conexão com a história de uma pessoa da Bosnia-Herzegovina e com o que ela está passando nessa situação né então os jogos também são essa ferramenta muito importante de empatia de representatividade né e aí então colocando em aspectos bem mais práticos né e bastante impactantes que a gente tem que olhar também né poder econômico e cultural dos jogos né esse dado aqui é de 2012 mas eu já sei que ele está desatualizado porque eu vim acompanhando em 2019 2020 2021 se vocês olharem aqui né o primeiro é somente é o lucro em 2012 em bilhões de dólares né a primeira barra à esquerda é somente de venda de videogame videogame console e jogo né a segunda é os jogos mas todas as coisas relacionadas a jogo virtualmente então roupinha que você compra com personagem dinheiro que você gasta para mudar o nome é dinheiro que você gasta para comprar fazer a Strano Candy Crush né várias coisas desse tipo né é para vocês verem como o mercado de videogames em 2012 ele já era maior do que música maior do que livro maior do que filmes só perdendo para a televisão porque a televisão concentra ainda os maiores investimentos e maior lucro por conta dos anunciantes né e se a gente considera música, livro e filme como formas de comunicar ideias e de formar pensamentos na população por que a gente não está considerando os jogos também com o agravante ainda por cima de que os jogos eles trazem uma conectividade direta a música você está consumindo com você o livro você está consumindo com você o filme você está consumindo com você os jogos eles frequentemente vão estar sendo consumidos em comunidade né você interagindo diretamente contra os jogadores então por que que a gente não está olhando para os jogos ainda com a mesma seriedade né aqui também uma pesquisa de 2012 sobre características de características de jogo por gênero em adolescentes jogando videogame né e aí eu achei bastante interessante trazer isso bem fechadinho né para pré-adolescentes 10 a 15 anos tanto meninas quanto meninos focando em jogos eletrônicos né sem contar jogos de mesa tabuleiro e aí ele mostra o tempo de jogo em horas por semana e a relação entre idade e gênero gente olha essa barra dos 14 aos 15 anos como crianças né adolescentes pré-adolescentes conseguem vir a passar até quase 70 horas por semana jogando e acontece e a questão não é ah isso é bom isso é ruim isso é uma outra discussão a questão que eu quero trazer é olha o quanto de tempo está sendo dedicado nesse tipo de atividade a gente não deveria estar ocupando esse espaço enquanto educadores enquanto pesquisadores enquanto né para saber tanto o que está sendo circulado por ali quanto para a gente produzir também valor produzir também conhecimento agregado a isso né sabendo que existe tanta dedicação a essa atividade né e esse daqui é um estudo bastante recente né desse ano é é uma pesquisa de mercado mas que vale a pena acompanhar todo ano porque ela traz insights muito incríveis e ela é mais afuniladinha ainda do que o estudo científico que eu mostrei para vocês né The State of Online Game porque ele pega só adultos então de 18 anos para cima homens e mulheres mas eu não encontrei a porcentagem de cada público somente na Europa eu trouxe alguns destaques em média esse a população adulta tem jogado oito horas e meia por semana sendo que a média de horas consecutivas por sessão é de cinco horas então a gente também está muito investido nisso né e para você conseguir extrair algo bom de lá né como por exemplo esse vídeo que está aqui embaixo à esquerda né sobre fisiologia e jogos de terror a gente explicou porque como né fisiologicamente acontece toda aquela reação que a gente tem jogando jogo de terror né que a gente fica com o coração acelerado respiração acelerada né como que acontece a fisiologia da resposta de luta e fuga e junto disso a gente explicou também um pouquinho de como que que é o design de jogo né de num olhar da psicologia né de como que ele faz você sentir medo de uma coisa que você sabe que não está lá que você sabe que não existe que é só uma tela né então olha que legal como a gente pode extrair conhecimento simplesmente para uma coisa que está lá o tempo todo né a gente também usa dos jogos para explicar conceitos científicos diversos através de experiências acessíveis em jogos né como por exemplo a gente explicou também como que acontece a audição nos animais né e o que que é o áudio binaural o famoso áudio 3D a partir de jogos que usam isso para criar a impressão de tridimensionalidade né e tem vários outros exemplos que a gente são de coisas então a gente tem todo esse contexto e aí decidimos criar o LeocoAtaque né para participar desse concurso da Sociedade Brasileira de Imunologia de Divulgação Científica né e a ideia é criar um jogo que simule os principais mecanismos envolvidos no funcionamento do sistema imune tanto no contexto da doença quanto da saúde e que seja acessível para público leigo e de escola pública né passível de ser utilizado como recurso didático complementar ao ensino de imunologia escolas da rede pública ele está disponível online é só você baixar imprimir e jogar né mas como que a gente faz isso já vou pular tudo isso daqui eu já vou direto para as regras aqui como que ele funciona né os jogadores são leucócitos eles podem começar em qualquer ponto do tabuleiro que é o organismo humano com o sistema linfático né eles sorteiam uma missão que eles vão ter que cumprir vai guiar o objetivo do jogo e a cada rodada o seu leucócito pode andar por aquele sistema linfático produzir recursos que são as quimiocinas citocinas anticorpos e utilizar esses recursos que é para simular o contexto saudável de funcionamento do sistema imune que a gente esquece que ele funciona quando a gente está saudável também no final de cada rodada eles compram uma carta do baralho de eventos que vai introduzir um efeito aleatório né que simula as interações do organismo com o ambiente então ah você tomou a vacina então você ganha um bônus para a próxima rodada ah você está sob muito estresse ou você está em um ambiente insalubre ah então vai ter alguma coisa de ruim que vai acontecer que você vai ter que lidar né dentre esses eventos podem surgir pumps né que são lá os padrões moleculares associados a patógenos né significa que o micro-organismo está potencialmente patogênico está ali dentro e aí cada vez que o jogador encontra um pump ele tem que fazer um teste de resistência para ver se ele fica doente ou não então para simular contato com o antígeno e o contexto não saudável e esse teste de resistência você tem lá o marcador de infecção tirou a carta do pump você aumenta um no nível de infecção e joga o dado se você tirar acima desse valor tranquilo vida que segue só que cada vez que você tem o contato a reexposição de novo ao antígeno vai ficando mais difícil né então para simular essa coisa de que você não vai ficar doente na primeira mas se você ficar interagindo constantemente você pode vir a desenvolver uma doença e aí você tem lá a infecção daí você luta contra o e no final ganha se todo mundo conseguir preparar a gente né a gente vai ficando velho a gente vai ficando cansado a gente continua produzindo mas quem traz o fôlego novo são sempre as pessoas novas então é porque é o tipo de discussão que o Marcelo propôs que você está propondo e faz a gente refletir tanta coisa eu fico imaginando quem está assistindo essa coisa de querer falar sobre tudo sentar realmente literalmente a falta que faz o presencial é colocar todos nós numa mesa e discutir tudo isso não é exatamente eu sei que a gente está com um tempo um pouquinho avançado eu só gostaria de fazer um parênteses né apresentar aí para as pessoas que estão assistindo a nossa a nossa live a professora Rebeca do departamento de biologia nossa companheira aqui que vai contribuir um pouquinho com a gente nessa nossa discussão e a professora Patrícia também ela está ela está por aí acredito que sim né ela está aqui na live Mayara professora Mayara a gente estão aqui atrás para pegar desde as perguntas que foram feitas para o Marcelo tá e devido né a instabilidade das conexões né às vezes a gente perdeu né algumas dessas partes das conversas tá mas assim para ambas a gente tem vários comentários de parabéns né porque foram excelentes as contribuições cada um na sua vertente tá em geral esses grandes comentários que os alunos indicaram a gente tinha alguns comentários em relação a questão do ensino médio tá que foram feitas direcionadas para a questão que o Marcelo né os alunos no ensino médio né terem que já começar a pensar no que vão ser profissionalmente digamos assim perfeito é é para eu ir falando ou a gente intercala tá beleza sim vamos intercalando é eu não sei quem fez a pergunta não sei o nome da pessoa mas é interessante ver pensar por esse aspecto exatamente por isso assim ó acontece isso muito no ensino superior de optar por outra carreira de às vezes até ter que fazer mais uma vez articular né entrar em outro curso outra instituição nós estamos falando de pessoas aí com pelo menos 18 anos de idade né quando você reduz isso para a faixa de ingresso no ensino médio ali 15 16 né 15 por aí é você tem um público ainda potencialmente ainda mais imaturo né e que não vai ter certeza da escolha e o que derruba esse argumento que eu falei durante a minha minha exposição de que vai ser bom para o jovem porque ele vai poder escolher tá mas será que ele vai fazer uma boa escolha né exato Marcelo deu uma travadinha eu vou só juntar aproveitar ver se ele volta porque a gente vai ter uma outra pergunta aqui que a Ana Carolina também pode contribuir nesse contexto do ensino médio com a visão que ela tem sobre o assunto tá foi feita pelo pelo René René Souza ele comenta esse novo ensino médio pode gerar uma grande onda de desemprego para os profissionais da educação biologia né uma visão já diferenciada né preocupada com a questão do profissional biólogo né olha sem ter tanto conhecimento sobre a legislação em si nessa área mas falando um pouco de feeling junto com essa reforma do ensino médio a gente teve também aquela coisa do professor só precisa do expresso saber né para poder atuar numa área né que o argumento dado pelo governo para poder implementar isso é a gente vai chamar os melhores pesquisadores para poder dar aula também no ensino médio né só que o pessoal esquece também da questão da didática né não é porque você é um grande pesquisador que você é um grande professor são duas coisas bastante diferentes né e eu acho que conversa muito com o que o Marcelo tinha falado da desvalorização do professor enquanto profissional né então eu imagino que esse quadro conjunto contribua para dificultar de fato o acesso dos professores dos formados né professores em biologia ao mercado de trabalho por conta desses fatores né Marcelo voltou voltou Marcelo nos escutando eu acho que ele não escutou a pergunta não ele tá ele tá mudo eu acho que ele não tá nos escutando o microfone dele tá desligado né e agora voltou isso tá escutando acho que não não tá escutando a gente alguma falha de conexão mesmo bom quer passar para mais alguma pergunta eu vou passar para as próprias experiências aqui né que estão com a gente aqui para ver a opinião delas né a professora Hellebeck e a professora Patrícia então aí já né a longo tempo como vem nessa mudança nessa nova proposta pode começar Patrícia beleza então eu achei até interessante porque eu tenho dois filhos adolescentes né de 16 18 anos e esse joguinho do play tinha no meu celular e meu filho jogava muito né discutir algumas coisas do jogo bem interessante isso mas engraçado que no começo né antes de conhecer a proposta do jogo como assim você tá jogando um jogo que infecta o mundo né então assim a gente já vai pensando que é algo negativo mas você tem que conhecer o que tem por trás né de tudo isso esse diálogo ele é muito muito importante mas eu acho interessante assim muitos aspectos desse universo que nem eu eu tenho trabalhado com os alunos da eu sou professora de fisiologia vegetal e a gente tem trabalhado no curso de licenciatura a criação de alguns jogos né com temas com conteúdos da área de fisiologia vegetal e a gente vê o quanto aquela definição que você colocou de jogo no início né a gente a gente consegue envolvê-los e esse desafio e até um dos jogos que eles criaram que era acho que é Yogo Ye se não me lembra o nome do jogo e eles criaram um jogo com um hormônio vegetal que era o Etilenoye que é um hormônio vegetal então assim e ficou um jogo muito interessante e o pessoal demorou um pouco para compreender e pegar a ideia do jogo mas quando pegou quando eu vi estava todo mundo em volta jogando e digamos assim compartilhando os conteúdos então eu acho que é um universo que a gente pode explorar bastante e dentro da forma como você colocou até digamos assim os termos e a forma a gente vê que é um universo digamos assim que a gente precisa se interar mais né para poder passar para essa criação para essa proposta de criação de jogos e uma outra contribuição né uma outra colocação é que eu participei também de um curso recentemente e eu descobri a ideia agora fazer com a parte de relações hídricas um jogo é parecido com aquele sistema do do Minecraft né aquele que é assim e a gente pensou numa ideia muito muito interessante que esse ano eu não consegui fazer mas meu filho já se propôs eu tive até aluno que se propôs a ajudar a fazer um jogo no Minecraft sabe então é muito muito interessante isso porque a gente consegue atrair o envolvimento dos alunos de uma maneira digamos assim muito diferente muito particular e eu vejo muito positiva então a gente precisa quebrar um pouco eu acho essa barreira né de que é jogo e e não celular porque eu acho que é algo que a gente pode sim agregar né e e pode contribuir muito né com a evolução deles em determinados conteúdos então muito 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 pode falar Ana não só ia responder né complementar a fala da professora Patrícia que é muito legal como as pessoas que se formaram comigo né a gente já está bastante inteirado nisso de jogo então é uma visão que já está conseguindo ser implementada naturalmente em muitos lugares né sem precisar necessariamente de um grande estudo acerca disso porque é uma coisa que está na gente esses dois jovens professores né cheio de futuro e pela frente isso dá uma um alento na alma da gente sabe saber que está sendo substituído por pessoas que tem visões tão amplas né da vida em geral não só da asa do morcego porque o morcego não é um rato enderecido né mas uma coisa maior que é uma visão mais ampla sobre a vida sobre a situação da educação como como política pública a situação como ampliar né as concepções dos sujeitos da sociedade utilizando as ferramentas que nós dispomos como jogos ou outras ferramentas didáticas que tem nos auxiliado então assim eu diria que essa live ela é transitória porque ela poderia durar um mês ou mais né um curso assim seis meses com hora marcada variando os componentes da mesa para especificar cada tempo né mas eu diria que hoje eu faria algumas colocações pontuais sobre coisas pequenas porque não tem como abordar tanta coisa ao mesmo tempo né eu entendo que os que os participantes tiveram assim uma espécie de ventilador de ideias e eu acho que toda live assim numa semana como a nossa que é destinada para o acadêmico ela tem que ser provocativa ela não tem que trazer resposta pronta para nada né mas eu acho que vocês cumpriram o papel com vocês assim com brilhantismo e deixaram muito feliz estar aqui mas eu assim alguns aspectos eu vou ter que pontuar das falas dos dois participantes em relação ao ao doutor Marcelo o que eu percebo assim é uma certa aflição dele né no sentido de que a gente está trabalhando tá assim como sísico né empurrando pedra na montanha a partir dessa questão do negacionismo né em relação à ciência e do que as pessoas alegam ser uma crise da ciência é fato que não há crise da ciência a ciência evoluiu né nos últimos anos de uma maneira muito muito drástica assim então nós temos assim é a crise não está dentro da ciência a crise é ética né nós estamos vivendo um momento de crise crise humanitária né crise humanitária quer dizer que muitas das verdades que nós construímos e sabemos que são transitórias e parciais na ciência que elas têm sido postas à prova e em xeque mas essa esse pôr à prova para o campo da ciência ele já é superado há muito tempo a gente sabe que não há verdades absolutas a gente sabe que tudo no mundo muda que tudo é transitório né no entanto é há uma há poderes né há forças perpassando a nossa existência e a nossa sociedade que se apropriaram dessa transitoriedade para colocar em xeque determinados consensos que nós criamos no convívio no discurso certo porque uma explicação científica ela tem que ser coerente com o domínio existencial de realidade né se nós estamos falando de ciência estamos falando de verdades que são postas à prova o tempo todo até porque quando o professor Marcelo falou que nós temos uma ideia de que a ciência em cima da biologia ele é empírico e por isso nós usamos muita experimentação ao nosso favor para mostrar para fazer demonstrações científicas dentro do campo do empirismo isso não quer dizer que nós pensamos ter uma ciência positiva isso quer dizer que nós usamos isso como ferramenta né para pôr esse indivíduo que está aprendendo esse sujeito que nós estamos criando essas subjetividades que nós estamos inventando naquele momento que nós ensinamos ciência dentro dessa coerência é para isso que nós usamos o empirismo e no entanto nós estamos aí sendo vítimas de ataques por outros campos que são os campos de disputa de poder que infelizmente no nível mundial afeta até mesmo o universo dos jogos a professora Ana acabou de dizer que são produzidos inúmeros materiais e jogos que são lixo na verdade que trabalham para o mal então a questão nossa é mais do que científica ela é ética né e nós estamos vendo aí pegando o gancho da BMCC nós estamos vendo aí a sociologia a filosofia os campos de formação nas áreas de humanas que são na verdade hoje interfaces da biologia porque nós estamos vivendo um mundo que é transdisciplinar né nós estamos na era da transdisciplinaridade que surgiu lá nos anos 90 mas que é uma visão mais próxima do mundo velocitário que nós estamos vivendo conforme as áreas de humanas temos colocado com a Norberto Elias com outros teóricos da sociedade do mundo mas os anseios dessa subjetividade que nós estamos criando elas perpassam outros campos e nós quando utilizamos de ferramentas como é o que são o caso dos jogos que a professora colocou aqui na verdade ela está fazendo o que? Ela está arrumando linha de fuga para tirar o povo que joga que gosta de jogar da bobagem da tolice na verdade para povoar esses espaços com coisas que sejam produtivas que é a nossa luta a minha há 30 e poucos anos a gente está tentando tirar o povo da tolice é isso que a gente faz quando é professor isso estou usando o termo tolice no sentido teórico do Nietzsche do Nietzsche sair da tolice entrar no campo do conhecimento real então assim assim como a gente pode usar esses universos todos para falar do sistema imunológico que é tão complexo que é autopoético que é um sistema dinâmico que trabalha no tempo não linear e etc etc essas coisas teóricas nós também podemos encontrar um joguinho que coloque um chip na gente com a vacina então a gente precisa tomar muito cuidado para a tolice e nosso objetivo é trazer isso de uma maneira lúdica de uma maneira então eu também acredito muito no potencial dos jogos para a gente poder ocupar esses espaços e eu acredito nos alunos que vão ser professores ocupando esses espaços com essa visão mais dinâmica e moderna da realidade eu tenho fé nisso é a minha luta e a luta de todos nós a professora Patrícia é minha companheira de luta de tantos anos a gente está aí lutando exatamente para tirar esse povo da tolice então isso gente vocês não tem noção vocês me emocionaram eu apaguei aqui o negócio porque eu sou chorona estou ficando velha chorona eu também professora é normal todos vocês né Maiaro e de marca eu já conheço há mais tempo eu vejo assim uma perspectiva muito positiva para o futuro agora em relação às questões práticas da nossa profissão que eu acho que elas têm que ser trazidas a baila que o professor exemplificou com esse surto de generosidade momentânea dos governadores inclusive o nosso que está colocando eles estão colocando só o piso que eles não cumpriram a lei por 10 anos gente e agora estão sendo obrigados a cumprir a lei para que os alunos ingressantes na carreira ganhem lá minimamente 5 mil reais que é o salário bruto deixemos claro isso sem vale alimentação sem plano de saúde sem regozijo como eles estão colocando um ponto outro ponto é que retirando as horas na BNCC as horas do ensino de ciência e biologia porque a mentalidade da BNCC é criar bons escravos pacíficos pacificados que ele tem o direito de escolher se ferrar para o resto da vida ganhando um salário mínimo é esse direito que eles estão dando para os jovens e o que está acontecendo é que eles tiraram muitas horas do ensino de ciência e biologia diminuíram a carga horária para dar espaço para o novo sujeito fazer conta certinho escrever português certinho e reproduzir falas frontas no whatsapp para o propósito que eles bem entender certo então é isso que em última instância tem sido feito com essas mudanças com a nova BNCC só para vocês terem ideia tem um único item um único ponto nessas tais competências e habilidades porque o ensino por competências e habilidades ele não é tão novo essa apropriação dessa ideia de que o indivíduo tem que ter competência e habilidades ele é anterior aos anos 2000 na verdade e o aluno ensinado por competências e habilidades tem muitas críticas a essa visão de como produzir novos sujeitos sujeitos competentes e hábeis o que eles são papaléguas por acaso esses sujeitos pensam por acaso eles pensam em amar em chorar em sofrer em ter emoções em criar um espaço de domínio da existência psíquico e orgânico em que ele pense no outro que ele considere o outro como o outro que ele não negue a prática científica que ele não negue a coerência no discurso então quer dizer você forma um cara que ele é competente para muitas coisas ele é hábil para muitas coisas mas ele é reflexivo quando ele desenvolve essas competências e habilidades ele deseja o que ele deseja não falando em desejo em termos das ciências cognitivas desejo como motor de criatividade como motor de produção de novos mundos e novas subjetividades então tem muitas coisas que podem ser vistas a partir de tudo isso mas eu digo para os nossos alunos que estão nos ouvindo aqui no nosso encontro nessa mesa que olhar essas falas que esses dois convidados trouxeram é uma esperança muito grande porque chacoalha e dá a noção de que eles têm que lutar para manter esse piso que eles têm que lutar para conquistar espaço de aulas complementares e aula de preparo atividade para não ficar nessa luta que isso eu estou lutando faz 33 anos e eu não tinha foi conquistado quando eu saí do ensino médico superior já não existia a hora atividade ela passou a existir depois e eu julgo justíssimo que o piso seja cumprido em todos os estados brasileiros mas eu também julgo que esses novos profissionais que eles têm que ter direito a ter oratividade tem que ter direito a avalia alimentação tem que ter direito a creche tem que ter direito a todos os benesses que um professor de qualquer país que tenha o mínimo de inserção no processo civilizatório tenha e que essa coisa tem professor que ganha bem no fim de carreira ganha bem se você for olhar na parte do portal da transparência numa pessoa que está na condição que eu estou por exemplo com adicional de tempo de serviço e tudo mais meu salário não chega ao salário inicial de um médico recém-formado certo? fora outras outras coisas que a gente teria que colocar em questão mas a questão aqui não é a choradeira a questão é ter a luz acesa para lutar e não aceitar essa condição como se fosse uma benesse essa condição não é uma benesse é o mínimo que se pode oferecer para um profissional da educação então assim gente vocês me dão esperança estou muito feliz de estar aqui entre vocês e se os nossos alunos seguirem esses modelos aí desses professores mais jovens eu penso que a vida é isso a gente tem que pensar nas gerações futuras eu tenho netas eu sei que vai ter as filhas das minhas netas eu não quero para as filhas das minhas netas o mesmo destino que eu tive que enfrentar saindo de onde eu saí estudando e vivendo a vida para a escola pública até mesmo trabalhando né desde sempre e eu não quero eu não quero isso para o futuro não quero que os profissionais do futuro enfrentem esses contratos temporários que os meus colegas enfrentam hoje é isso que eu não quero e eu quero criar sujeitos subjetividades que não aceitem essa perseguição ao conhecimento e aos profissionais da educação né que nós passamos a ser inimigos social agora né doutrinadores os memes das professoras assim a afronta né que a gente já tem enfrentado há muito tempo mas assim gente eu já passei da fase de brigar por isso sabe eu estou na fase de usar isso a nosso favor né e mostrar o tamanho do absurdo que é a gente assumir a condição de uma sociedade que não aceita o bem estar de um profissional da educação então a gente tem que trabalhar em todas as fontes usando as estratégias metodológicas como é o caso dos jogos como é o caso das demais experimentações e etc que a gente possa fazer mas nosso problema não está no instrumental nosso problema é maior nosso problema é visão de mundo é alteração de concepção é uma educação transdisciplinar são sujeitos descolonalizados desterritorializados capazes de formular suas próprias invenções e criar novos discursos e novas realidades a partir dessa desses discursos que são produzidos num fundo emocional né o amor é o fundamento da biologia segundo Humberto Maturano então fundamentamos tudo no amor incluindo nos jogos inclusive nos jogos podem conter ações amorosas com certeza com certeza então é isso gente muito bom adorei estar aqui com vocês tá muito obrigada sua fala foi maravilhosa professora pessoal eu vou pedir licença porque a gente está estourando no tempo já na verdade como a professora Rebeca acabou de falar eu vou abrir aqui para vocês fazerem as considerações finais para a gente fazer o sorteio em seguida então pode começar pela professora Ana Carolina por favor ok bom muito obrigada por dar esse espaço né é o que eu falo para a gente que é muito novo poder ter as ideias ouvidas também é sempre maravilhoso sabe e poder ter o feedback de quem já está aí faz 20, 30 anos fazendo a mesma coisa que tem muita experiência para trazer para a gente também né e eu acredito muito que o conhecimento se constrói a partir do diálogo então para mim live é diálogo jogo é diálogo palestra é diálogo e isso que a gente faz é o que vai construindo né então muito obrigada pela oportunidade se tiverem qualquer outra pergunta que não pode ser explanada aqui podem me mandar e-mail é e é isso muito obrigada por estar aqui com vocês e continuemos né nessa luta sempre a gente agradece professor Marcelo por gentileza opa primeiro quero começar pedindo desculpas porque eu tive uma queda de conexão né na primeira pergunta que a professora Mayara estava lendo ainda bem que não foi durante a minha fala né mas foi já no momento final então menos pior mas enfim essas coisas acontecem né não tem jeito mas o convite do professor Edmar e do evento né um todo ele que veio atrás assim fez o contato maior e a participação aqui as palavras das professores agora no encerramento agradeço o interesse agradeço a busca por essa temática né tão importante tão relevante a gente falar sobre isso e enfim como como tivemos essa intervenção técnica eu também fico à disposição para conversar para trocar ideias tá seja por redes sociais seja por e-mail né nossos nomes estão aí vocês acreditam que nos encontram facilmente por esse mundo virtual e fico à disposição para a gente continuar essa troca tá bom muito obrigado boa tarde maravilha professor muito obrigado professora Patrícia tá por aí eu acho que sim Edmar eu gostaria de agradecer minha oportunidade de estar participando desse momento maravilhoso eu acho que o evento tá tá sendo assim é muito provocativo né eu acho que para os nossos alunos nossa isso tá deve estar sendo como a Rebeca falou né uma chuva de ideias uma tempestade de ideias que que eu acho que vai contribuir com certeza para o crescimento para ampliar né essa visão não só do do biólogo né enquanto profissão mas de tudo né que a biologia abrange e tudo e tudo que a gente pode alçar né realizar eu acho que como eu falei lá na abertura que a gente precisa arregaçar as mangas acreditar e seguir em frente né a fala da Rebeca foi maravilhosa eu acho que né fechou com né com chave de ouro as palavras né dos nossos palestrantes da mesa redonda de hoje então só parabenizar o grupo todo né o Marcelo pelo trabalho que desenvolve a Ana Carolina também e e sentir essa energia né toda ela é maravilhosa então é seguir em frente parabéns a todos obrigado professora antes de passar para a professora Maiara só dizer vou fazer uma citação a professora Renata que é coordenadora aqui do nosso evento ela falou que compartilhar e inspirar agora a gente vai acrescentar uma palavrinha que é se emocionar eu não imaginava que numa live redonda sobre educação a gente iria se emocionar isso aí acabou acontecendo então assim é um choque de realidade né para nós e essa nova geração de professores que está vindo mas fica aí compartilhar se inspirar vocês como professores né tanto professora Rebeca Patrícia quanto Ana Maiara Marcelo é uma inspiração para a nova geração que está vindo aí então vai dar certo gente eu tenho esperança que vai dar certo fiquem à vontade agora tá a gente vai fazer o sorteio do brinde aqui né que é um livro sobre peixes do baixo rio Iguaçu e aí a professora Maiara então vai comandar aí o sorteio fique à vontade a gente está tentando fazer um esquema sempre né transparente de votação então vou compartilhar aqui com vocês rapidamente a nossa lista nenhum nome repetido tá então tivemos aí a participação de 60 pessoas e agora vamos para o nosso sorteador online 60 sortear e o número foi o 54 vamos ver 54 o Charles Renan da Silva Oliveira parabéns Charles entre em contato com a gente pelo e-mail da Cebil tá pra gente organizar aí a entrega do seu prêmio olha tô com ele aqui na mão olha lá peixes do baixo Rio Iguaçu parabéns Charles pela pela aquisição aí né por ser sorteado e pessoal agradecemos em nome da Unicentro em nome do Departamento de Ciências Biológicas da Unicentro tá ok a participação de todos foi uma honra e um prazer pra quem eu não conhecia pra quem eu conhecia então a gente se vê em breve né a semana tá só começando na verdade hoje é terça-feira ainda vai ter mais mini curso hoje vai ter mais live é terça-feira Obrigado.